O que é que tá? Por que tá me olhando assim? Mas que truque interessante. Norman? Norman tirou uma folga, queridinho. Eita. O doente. Sem a metade sombria, você achou mesmo que eu ia deixar isso acontecer? Que eu ia deixar você tirar o meu poder só porque não enxerga o que o poder de verdade pode trazer? Você não me conhece. Não conheço? Eu vi como ela te conquistou. Te fez lutar. A missão moral santa dela. Não precisamos de salvação. Não precisamos de conserto. Não são maldições. São dons. Norman, não. Cala a boca, cachorrinho. Você não sabe do que tá falando. Eu fiquei assistindo você pelo fundo dos olhos covardes do Norman. Lutando para ter tudo o que você quer enquanto o mundo tenta fazer você escolher. Deuses não escolhem. Deuses não escolhem. Deuses tomam. May! Corre! Oh meu Deus... O que você fez? Eu gostava de você antes. Ali em cima! Lá no alto! É o cara da ponte! Você viu isso? Você viu isso? Fique quietinho aí! Você tem força para ter tudo? Mas é muito fraco para pegar! E aí? Ei! Ahahahahaha! Ah! Não! Ah! 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 Agora eu te peguei. Eu avisei que ia ter consequências. A sua fraqueza, Peter, é a moralidade. Ela sufoca você. Está sentindo? Não funcionou. Norman estava certo. Ele pegou de você essa doença? Patética? Você tentou me consertar. Nem sai. Agora eu vou consertar você.